Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer, sentar em mim Eu nunca vou me enganar Tira a sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquecer, sentar em mim Eu nunca vou me enganar, tira a sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquecer, sentar em mim Eu nunca vou me enganar, tira a sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquecer, sentar em mim Limpi nesse rabetão, ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Limpi nesse rabetão, ela já tá louca Vai já quer sentar em mim Eu nunca vou sentar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Limpi nesse rabetão, ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Limpi nesse rabetão, ela já tá louca Faz-se aquece a andar em mim, eu nunca vou se morrer, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faz-se aquece a andar em mim, eu nunca vou se morrer, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faz-se aquece a andar em mim, eu nunca vou se morrer, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faz-se aquece a andar em mim, eu nunca vou se morrer, vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou morrer, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou morrer, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou morrer, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou morrer, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou morrer, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou morrer, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o pedido pra mim, limpe nesse rabetão, ela já tá louca Faz já que é sentada em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faz já que é sentada em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faz já que é sentada em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faz já que é sentada em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca